Vamos filmando, hoje o Raulzinho está passeando na Sarreti O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais Ei tio, você está gostando? Está gostando? Mamãe está gostando? Está funcionado? Não, não sei Está gostando tio? É o que? É o que? É um bocado pelo... Valeu! E aí tio? E aí tio? Muito bom! Você gostou? E aí tio? E aí tio? Muito bom! Você gostou? Gostou achei? Fica aí! Como é gostoso? Chacoalhou! 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 Caminho do amor de a tristeza que voou Quem depois voltou ao amor, ao sorriso e à flor Então tudo encontrou a voz apropriada E venhou o caminho do amor de a tristeza que voou Porco! 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 Papai, eu não vou tomar não Ah, que o diamante chegou com a minha cama da caçada Vai, vai, vai Né? Deu bem que você ficou comente Você vai comer uma papinha na mestre Né, porco? Cadê o porco do papai? Quem é o porco do papai? Do olho verde É uma espéna só para a delgente Quero vermelha Mas a peça é o porco do rapaz É uma espéna só para a delgente Você vai comer um amor de a tristeza Vou comer um amor de a tristeza Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar o coração Porco 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 Um secreto O medo pode matar o seu coração Água de beber Água de beber, camarada Água de beber Água de beber, camarada Bá da, 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 bá da Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escala do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração A água de beber, a água de beber, camarada A água de beber, a água de beber, camarada A água de beber, a água de beber, a água de beber, a água de beber. Tadam, 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 tadam